Separar ou não separar os resíduos para a coleta seletiva? Eis a questão. Acredite, você é essencial para que a coleta seletiva funcione. E não tem nada de complicado nisso. São só duas lixeiras, uma para os recicláveis e outra para os orgânicos e rejeitos. Só de não misturar o lixo de banheiro e os restos de alimento com as embalagens, você já está fazendo a sua parte. Simples e você não gasta tempo, nem precisa lavar. É só você remover os restos de alimentos e bebidas das embalagens. Pronto! Eu sei que aqui em Brasília a coleta seletiva tinha dado uma pausa por conta da pandemia, mas já está voltando em alguns lugares. Então, fique atento, separe direitinho e continue acertando. Então, fique atento, separe direitinho e continue acertando.